A quarentena não está sendo fácil para ninguém, mas se por acaso existe uma boa companhia para a solidão, essa companhia sem dúvida alguma é a de um bom livro. Afinal de contas, um bom livro leva a gente para qualquer lugar, mesmo em quarentena. E para eu fazer uma lista diversificada, trazendo coisas novas não só para vocês, mas como para mim também, eu chamei o pessoal do canal Mimimídias, que é um canal incrível, para fazer comigo aí uma lista dos top 5 livros para se ler na quarentena. Muito bem, antes de começarmos, vamos fazer uma ressalva. Não existe nenhum critério objetivo para estabelecer essa ordem. Eu simplesmente costurei a narrativa do jeito que ficou mais legal para o vídeo. Quando você fala de uma recomendação de livro para esse período que a gente está vivendo atualmente, a tendência talvez seria a gente pensar em livros que vão falar sobre um certo enclausuramento, uma questão também de problemáticas políticas, e eu não vou mentir, é o que eu estava pensando em recomendar. Mas pensando melhor, eu acho que a melhor recomendação que eu posso dar pessoalmente é o livro Eu Roubou, de Isaac Asimov, um livro fantástico, uma delicinha de ler. Para quem não sabe, Isaac Asimov é um dos pais da ficção científica como a gente conhece ela hoje, tendo influenciado inúmeras obras, Inteligência Artificial, dirigido pelo Spielberg, o filme Eu Roubou, querendo ou não, que não tem nada a ver com o livro, mas também que é inspirado nisso, entre várias outras obras, O Homem Bicentenário, maravilhoso também. E esse livro, ele é composto por diversas pequenas crônicas do Isaac Asimov e foi lançado em 1950. Essas crônicas, elas vão tratar mais ou menos cronologicamente como se fosse o desenvolvimento da robótica no universo dele. Então desde o começo dos robôs até o nível que eles vão chegando até o final. E tudo isso, sob os olhos de vários personagens bem interessantes, mas talvez uma personagem que seja mais interessante, ao meu ver, que é a doutora Susan Calvin, uma robô psicóloga, que vai um pouco que narrar para a gente ali esses dilemas morais e éticos que são vividos por esses robôs. Dilemas morais e éticos que a gente, querendo ou não, acabam sendo também dilemas humanos. E tudo isso baseado nas três famosas leis da robótica. A primeira lei sendo que um robô nunca deve fazer mal, machucar um ser humano, ou permitir por omissão que um ser humano se machuque. A segunda lei, um robô nunca deve desobedecer, deve sempre obedecer a um ser humano, exceto quando isso entra em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é que um robô deve sempre buscar a autopreservação, exceto quando isso entra em conflito com a segunda e a primeira lei. E você já consegue imaginar o tanto de dilema que pode surgir com o confrontamento dessas diferentes leis, né? E esse livro vai tratar justamente sobre isso. É um livro muito fácil de ler, muito gostosinho. Esses contos, né, leves, sensíveis, com um grau de emoção, mas pra quem gosta de ficção científica é recheado de coisas muito interessantes, de um contexto e uma ambientação brilhantes. É muito fácil de você sentar num cantinho, num momento qualquer do seu dia que você conseguir juntar um pouquinho de energia pra poder ler e refrescar a sua cabeça. Esse livro, assim, além, né, de, claro, ter uma história fabulosa, assim, ele vai falar sobre alguns problemas que hoje, enquanto sociedade, a gente tá tendo que pensar. Problemas que vão surgir ali, por exemplo, do desenvolvimento de inteligência artificial, que a gente tá vendo avanços quanto a isso, com o desenvolvimento de carros autônomos, por exemplo, né, que levam a gente a pensar em dilemas morais que a gente não tinha que pensar antes. E o livro acaba confrontando isso. Mas, mais importante, eu acho, esse livro, ele fala de um otimismo tecnológico e um otimismo com a nossa sociedade, que é, assim, talvez um futuro meio distante, mas é pra onde eu acho que a gente tá indo. Então, eu acho que é um livro bacana, assim, pra trazer um pouquinho de luz, a partir, claro, né, também dos problemas e conflitos que são bem interessantes, né, que elas usam outras reflexões além desse otimismo, né, mas que eu acho que traz um pouquinho de luz aí pra esses dias nossos tranquilos, mas, às vezes, parados em casa. E o robô de Zakazimov, fantástico! Bom, minha primeira recomendação é Entre Quatro Paredes, importante peça do teatro francês escrita pelo filósofo, dramaturgo e literato Jean-Paul Sartre, em 1944. Sartre foi um pensador badalado em seu tempo, ficando famoso pelo movimento filosófico que encabeçou, o existencialismo ateu. Mas não apenas, também foi premiado com o Nobel de Literatura, por sua obra-prima, A Náusea, que, diga-se de passagem, é outro livro incrível, cujo prêmio ele nunca foi buscado. Em Entre Quatro Paredes, a ação se passa num cômodo único, onde três personagens, um jornalista, uma funcionária dos Correios e uma mulher de classe alta interagem e se afetam. É nesta peça que surge a famosa máxima existencialista O Inferno São Os Outros. É um livro curto, fácil e um verdadeiro deleite de se ler, sem deixar de ser uma obra profunda e enigmática, excelente para refletir sobre nossas relações com os outros, sobre nós mesmos, tanto dentro quanto fora, das quatro paredes de nossas quarentenas. O período da quarentena não me inspirou nenhum tipo de leitura temática, não, eu não vou mentir. Mas aí, pensando em quem está se sentindo assim, eu vou recomendar A Teoria Geral do Esquecimento, um livro do autor angolano José Eduardo Agualuza. A protagonista desse livro está vivendo tempos de profunda mudança, já que esse livro se passa em Luanda, no período em que Angola estava se tornando independente de Portugal. A protagonista, Ludo, é portuguesa, e levada por um profundo e paralisante medo, ela se fecha no seu apartamento, que é a cobertura de um prédio. O isolamento em que Ludo se voluntaria é completo. Ela fica completamente à parte do mundo e da normalidade que ela conhecia antes de se trancar em casa. Aos poucos, ela vai criando seus próprios artifícios para se manter viva. Ela passa a se alimentar dos pombos, e quando chega o inverno, põe fogo nos seus próprios móveis para se esquentar. É claro que isso tudo é muito drástico e que esse isolamento completo e voluntário da Ludo está longe de ser um retrato da realidade em que nós estamos vivendo na quarentena. E ainda bem. Mas não houve momento mais apropriado para ler Teoria Geral do Esquecimento do que 2020, e se identificar também com alguns dos aspectos da rotina de Ludo. É um dos livros mais legais que eu já li na minha vida. Eu acho que se encaixa perfeitamente com o momento em que a gente vive, em muitas camadas, e vou me arriscar a recomendar ele, mesmo com a grande dificuldade que eu tenho de ler o nome do autor. Muito bem. Trata-se de A Aranha Negra, atribuído a Jeremias Gotthelf, pseudônimo do pastor protestante suíço Albert Bitsius. Trata-se de um livro de terror, cheio de suspense muito inquietante, cuja narrativa atravessa gerações, ligando séculos com a figura destilada da maldade na Aranha Negra, que macula uma cidade de forma indelébil. A marca da doença é uma metáfora muito clara. É uma história que levanta o impacto que as pestes, as injustiças sociais, a violência desumana, as superstições coletivas e o comportamento de massa têm em nossas vidas, mesmo através do passado distante. Um passado que sempre pode voltar para nos atormentar. Assustador, atemporal, vale muito a pena ler de verdade, e se vocês quiserem a minha recomendação, comprem a versão da Editora 34, que a tradução está fantástica, é muito boa e vale realmente a pena. Se você quer uma sugestão de leitura para essa quarentena, eu tenho uma que talvez soe um pouco inesperada. A Elíada, do Homero. Mas peraí, a Elíada? Um livrão grande, todo em verso, de 3 mil anos atrás, aquele lá da Guerra de Troia? Um poema gigante que um monte de velho branco gosta de ficar babando dentro de biblioteca empoeirada de mansões na Europa? Uma caretice dessa é, seriamente, uma sugestão de leitura para um momento tão esquisito e tenso, igual esse que a gente está vivendo agora? Bom, é. É sim. Mas olha só. Eu não vou ficar repetindo os motivos que você já deve ter ouvido falarem para você ler a Elíada. Ah, é a primeira obra da literatura ocidental. Ah, é a inspiração para muita coisa. Ah, você tem que ler a Elíada, porque quem não lê não tem cultura. Não, nada disso. Esquece esse papo. Olha só. A Elíada é uma história de guerra foda, com personagens fascinantes, com diálogos que te fazem querer tatuar todas as frases, com sequências de ação que te fazem querer ler em pé e sequências de drama que te fazem odiar a humanidade. É a história da ira do guerreiro Aquiles. É aquele lá que o Brad Pitt fez no cinema, apesar de que é bem mais legal que aquele que o Brad Pitt fez no cinema. É sobre como que o orgulho de um príncipe coloca em jogo a vida de milhares de soldados. É sobre a difícil escolha entre voltar vivo e esquecido ou morrer em combate e conquistar a glória. É sobre a dor da guerra, sobre as consequências terríveis dela e o seu custo alto demais. É sobre deuses, mas é principalmente sobre humanos, sobre sentimentos e falhas deveras, deveras humanos. sobre ódio, sobre raiva, sobre loucura, sobre paixão, sobre vingança e sobre todos os defeitos que parecem mover todas as histórias da humanidade. E, de fato, por um momento parece que na Elíada estão todas as histórias que você já leu, ou pelo menos várias delas. E isso é uma coisa louca, porque você talvez ache que você já conhece a Elíada, de tantos filmes, desenhos, games, de tanta mitologia grega que você já viu por aí. Mas você não leu. Pensa só, o que você lembra de saber sobre a Elíada? O cavalo de Troia, que o Odisseu inventa pra pegar os troianos desprevenidos? Ele não tá na Elíada. O calcanhar de Aquiles, o ponto fraco de um guerreiro aparentemente invencível? Ele não tá na Elíada. A sedução de Helena por pares que leva milhares de homens à guerra? Também não tá na Elíada. E isso, talvez, é o mais fascinante de ler Elíada. Porque ao mesmo tempo que você tá o tempo todo sentindo que tá trilhando um lugar conhecido, você também sente que você tá descobrindo uma história que você nunca imaginou. E por que justamente ler na quarentena? Bom, honestamente, não é um livro fácil. Ele é todo inverso. E isso é algo que a gente não tá muito acostumado mais. Ele é grande. ele aborda, às vezes, eventos históricos e mitológicos da Grécia Antiga que podem te deixar um pouco perdido. O que eu quero dizer é que é uma leitura que precisa de um pouco de tempo e de dedicação. Mas, ao mesmo tempo, não é uma leitura extenuante que suga tudo de você, tipo, sei lá, um Ulisses do James Joyce ou um Guerra e Paz do Tolstói. Eu sinto que a Elíada é um texto com um equilíbrio perfeito entre o quanto ela exige de você enquanto leitor e o quanto ela te dá de volta no prazer do texto. Se você quer minha sugestão, eu indicaria a tradução do Frederico Lourenço, que não é exatamente a melhor, mas é talvez uma das mais acessíveis. Eu acho que vai ocupar bastante as suas horas em casa, te ajudar a esquecer um pouco da loucura toda que a gente tá vivendo e ainda te colocar em contato com o que muita gente considera a melhor história já contada. Pessoal, eu, a Clara e o Léo somos lá do canal Mimimídias e a gente ficou muito feliz com esse convite pra participar desse vídeo do Revisão. No nosso canal a gente produz vídeo-ensaios sobre todo tipo de mídia, literatura, cinema, design, games, internet, sempre tentando olhar as coisas por um ponto de vista que parece pouco óbvio pra gente, usando da bagagem acadêmica que a gente traz dos nossos mestrados e doutorados mas nunca abrindo mão também de um bom humor. Se você não conhece a gente ainda passa lá em youtube.com barra mimimídias e também nas nossas redes sociais arroba mimimídias no twitter e arroba canal mimimídias no instagram. A gente espera que vocês tenham gostado das nossas recomendações. Fiquem em casa e uma ótima leitura. e uma ótima leitura.